E os cérebros cantam o nosso amor E os cérebros cantam o nosso amor Simbora, madrinha, chamou a guitarra Amanhã, junto com o Gimanei, o campeão da sua queixada Onde a gente, o bolo da guitarra, o bolo da sua cruzinha O bolo da sua cruzinha, o bolo da sua cruzinha Tamo junto E o bolo da Barçacudiva vai, viu? Como é que é? Em um instante, em que é amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante E que é você Já te amo tanto, sim Venha, 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 venha É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nós somos um beijo de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormir de conchinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, oh, oh Cidade não é sucesso É, bolo da guitarra, alto, escola, matriz Marro, horário, março Nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh